Cá estou eu, em London, baby! E do aeroporto nós viemos de quê? De metrô. Pegamos o metrô underground, que é o mais barato. É uma linha mais rarinha, mas preferimos chegar o mais em frente. E aqui estamos nós, finalmente, na rua de Londres. Gente, eu estou impressionada com Londres. Que cidade linda! Eu não esperava tanto. Estou enlouquecida. Onde eu estou agora. Olha isso, gente! Que linda! Londres. Toda ensolarada, linda, maravilhosa. Oi, bom dia! Londres, sua linda, com esse céu iluminado maravilhoso. Dizem que Londres é cinza? Ela é muito iluminada, gente! Música Eu vou conhecer o porto de Buckingham, entre outros portos turísticos. Minha primeira vez em Londres. E eu vou mostrar para vocês essa minha jornada por aqui. Depois contar o que foi mais interessante. Por enquanto eu só sei dizer que estou simplesmente amando Londres. Música Atrás do Palácio de Buckingham. Aqui atrás. Música E é maravilhoso também, é lindo, é cheio de cisne, os patinhos, traz uma paz, uma calmaria Sabe, no meio dessa cidade, crazy, mas é incrível também, vale o passeio, St. James Park, marca aí Bom, sempre eu fiz roteiros pré-definidos para poder conhecer a cidade que eu estou visitando, o país, enfim Mas dessa vez Londres, eu vim sem roteiro nenhum, eu simplesmente estou entrando no mapa do Google Marcando os pontos que eu quero visitar, os pontos mais famosos, turísticos, lógico Com pouco tempo que eu tenho, e a maioria deles eu estou chegando, é a pé mesmo, ou então, via tudo Que é o metrô deles aqui, o Underground Então esse é o meu passeio Olha a London Eye logo ali atrás, acredito que esse seja o Palácio da Guarda Cá estou eu, no Palácio da Guarda, logo ali atrás, não sei se dá para vocês verem A London Eye, aqui ó, e é para lá que eu vou agora Música 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 Música